Oi pessoal aqui é o Reinaldo Analfabeto Digital e hoje a gente vai mostrar como usar corretamente a urna eletrônica A urna eletrônica para quem não sabe é o aparelho que a gente usa na hora para fazer a votação Para quem está iniciando no seu direito de exercer a cidadania aos 16 anos ou está votando pela primeira vez A gente vai mostrar como realizar os votos branco, nulo, o voto por legenda também Que é quando você quer votar apenas por partido e o voto normal para quem quer votar consciente no seu candidato Uma coisa que é bom a gente explicar pessoal é que hoje a votação é totalmente eletrônica Você chega no mesário, dá seu nome, sua digital e já está liberado lá para você votar E você não tem o nome dos candidatos Então é bom levar uma colinha com o nome e número do seu candidato Para você na hora lembrar e votar consciente no candidato corretamente Para mostrar para vocês como votar corretamente A gente está usando, lá no site do TSE tem um simulador Onde você pode simular tanto o primeiro turno quanto o segundo E a gente vai deixar o link aqui na descrição para você simular e brincar quantas vezes quiser Aqui em cima ficam os candidatos fictícios desse simulador Com o número do candidato e o nome E também uma foto Eu vou te mostrar que a foto aparece aqui para você escolher o candidato Então essa primeira tela é a tela de deputado federal Onde você tem os candidatos aqui em cima E vamos simular agora uma votação por legenda O que significa uma votação por legenda? Uma votação por legenda é quando você quer votar apenas no partido do candidato E não no candidato específico Então nesse caso você tem que escolher os dois primeiros números De qualquer candidato daquele partido que você está votando na legenda Então vamos escolher aqui 9 e 1 Que já vai aparecer aqui que é um voto por legenda Apertou em confirmar Já está votado por legenda Agora para deputado estadual a gente vai simular uma votação em branco A votação em branco você não pode preencher nenhum número de candidato Você tem que usar o botão em branco Anota que eu já deixei tudo em branco aqui Agora a gente clica em branco Apareceu lá voto em branco Você confirma Pronto, nesse momento a gente já votou em branco Vamos agora simular uma votação nula Ou seja, um voto nulo Em que você não pode deixar nada em branco Você tem que colocar um número fictício Um número que não existe Para que a votação seja nula Então vamos colocar aqui um 1 e 1 Apareceu ali já voto um número Um número errado, um voto em nulo Você confirma Pronto, fizemos uma votação nula Você anulou seu voto Para senador a gente vai simular agora uma votação correta Que é colocando o número do candidato O número do candidato específico ali que é 911 E a gente colocando 911 Você já vê que apareceu A foto do seu candidato Do suplente, do primeiro e segundo suplente Você confirma Que são as pessoas que você quer votar Clica no botão Confirma E pronto, você já votou para senador Para governador A gente só tem dois números Então não é possível votar na legenda Porque só tem um candidato por partido Então você clica em 911 Que é o nome do nosso candidato aqui O número do nosso candidato E você vai conseguir votar para governador Só confirmando No botão verde Presidência é a mesma coisa Lembrando que você tem que levar o número do seu candidato Nesse caso aqui a gente vai votar agora 92 Apareceu o nosso presidente ali E pronto, você finalizou a votação De 2018 Então espero que vocês votem aí consciente Se gostaram do vídeo Inscreva-se no nosso canal Dê um like E até a próxima pessoal Muito obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho